Olá, internautas! Hoje nós temos uma novidade, vamos aprender a falar francês. Você conhece essas palavras Carrefour, Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier, Brigitte Bardot? São nomes conhecidos, né? Nós usamos no dia a dia, mas será que a pronúncia está correta? Para isso, convidamos a professora de francês, Nisrine Haade, ela que vai ensinar para a gente. Nisrine, por favor, explica para a gente como é a pronúncia correta dessas palavras no dia a dia. Boa tarde! Então, as palavras são e a pronúncia correta é Carrefour, Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier, Lacoste, Lancome, Chanel Autentre, Citroën, Peugeot, Renault. E algumas atrizes famosas como Catherine Deneuve, Brigitte Bardot, Audrey Tautou, Juliette Binoche, Emmanuel Béart, Gérard Depardieu. Tem que ter um pouco de charme para falar corretamente essas palavras. Tem que ter um pouco de charme, mas também temos que conhecer algumas vogais, né? O que é o som de francês, como, por exemplo, Carrefour, se escreve com O e U, então o som O e U é o som de U em francês. Um outro exemplo, por exemplo, Jean-Paul Gaultier, se escreve Paul, A, U. A e U, então que é o som de O, então por isso a gente fala Paul e não Paul, né? E os alunos, você sente a diferença? O aluno quando ele está estudando francês ou inglês, ele tem mais facilidade na pronúncia do francês ou inglês? Bom, isso depende muito do aluno, né? Muito do aluno. O francês é muito próximo do português porque é uma língua latina. Então tem um pouco, eles têm um pouco de facilidade ao pronunciar um pouco francês, mas realmente no início eles têm que conhecer bem o alfabeto com as pronúncias das vogais. Nisrine, tem alguma referência do cinema ou do teatro sobre a pronúncia do francês que pode ajudar ou então alguém a pesquisar melhor essa história? Temos sim, temos a famosa peça de teatro que se chama Bourgeois Gentilhomme, baseado no livro do Molière. E nessa peça de teatro tem um professor que vai ensinar o rei a falar francês, a pronunciar as vogais, as consonantes, então é bem legal, bem interessante. E o rei aprende? E o rei aprende, porque ele estava muito apaixonado. O que o amor não faz, né? Aliás, o francês é uma língua muito romântica, né? Sim, com certeza. E o perfume Lulu, que é tão famoso, será que é mito ou verdade que ele era um perfume das prostitutas francesas de décadas atrás e hoje é tão desejado pelas brasileiras, inclusive? Acredito que sim, né? E a pronúncia Lulu? Lulu, né? Se escreve L-O-U. Isso mesmo, Lulu, que é R-O-U e U. Tá, então eu acertei pelo menos um. Acertou. Isso mesmo, acertou. Muito obrigada, Nisrina. Um abraço, bom trabalho. Obrigada.